E agora em Motor Day, eu vou mostrar o Jaguar XKE. O primeiro Jaguar E-Type foi apresentado no Salão de Genebra em 16 de março de 1961. A partir desse design, todos os outros carros tiveram que ser redesenhados e o Jaguar permanece como um dos clássicos mais charmosos do mundo. Com design arrojado, o Jaguar XKE tem uma frente enorme. O seu farol tem essa proteção de vidro com o aro cromado. Dentro desse capô tem um motor 4.2 litros. O seu cockpit é pequeno e bastante confortável. A traseira arredondada dava ao carro um design harmônico que é um objeto de desejo dos colecionadores até hoje. A maioria dos carros ingleses vinham com rodas raiadas e esse cubo rápido. Como é que se fazia para trocar o pneu? Primeiro você pegava um martelo que está no porta-malas, que tem um lado de aço e um lado com couro bastante duro. E batia num dos lados da aba, aqui, destarrachando o cubo rápido e soltando a roda. Um sistema muito simples e muito inteligente que deveria ser usado até hoje. Para abrir a tampa do motor do carro, tem duas alavancas que você puxa nos laterais perto das portas. Depois que eu abri as alavancas, puxa-se o capô para cima, destrava-se no meio e toda a tampa se abre, deixando todo esse motor à vista. Esse motor impressionante tem 230 cavalos e é 4.2 litros. e vamos fechar a tampa novamente. E para fixar a tampa, a gente volta os dois pinos. Esse cockpit é bastante confortável, apesar de apertado, e você se sente como se estivesse sentado dentro de um cockpit de um avião. O volante motolaita é telescópico. Um carro bastante admirado por vários colecionadores. Para dar a partida no carro, você vira a chave e aperta o botão de start. Quando você liga esse automóvel, não parecem que tem cavalos de potência dentro do motor, mas sim jaguares. O Jaguar XKE 4.2 Série 1 foi fabricado de 1964 a 1967. Música 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 Música